O melhor lado Então Vamos lá Começar aqui, antes que me perguntem Isso aqui do braço, família Foi Eu bati na academia e não vi saber depois Quando já tava tudo roxo É mentira Vou usar os produtinhos que eu comprei No shopping naquele dia do vídeo Vou fazer assim, né Pra não ter desmonetização, por causa desses peitos Assim, por lá de fora Vou até aumentar aqui a tela Pra fazer uma maquiagem mais basiquinha Pra poder sair Vou botar um Corretivozinho aqui nos olheiros Paz 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 Quero que eu fio umas coisas Pra você Fiz uns caixinhas, mas não sei até quando vai durar, né Não segura a caixa Passa um Corretivo aqui nas olheiras Batendo Me deixem aqui nos comentários Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Quando eu me coloco Se arrume comigo Se arrume comigo Para a festa de Cancun 24 horas Me arrumando Essas coisas Passa só Vou pegar meu pó banana aqui Esse aqui, filha Esquece Tem que poupar demais Pelo preço, né Quem viu Quem assistiu o meu Meu vídeo Do Do canal aqui O vídeo anterior Vai saber Quanto custou esse pó banana Foi nas compras lá Que eu estudei o cartão do Tog Então Acompanha o canal aí Se você não assistiu Porque você já vê tudo Que eu tô comprando aqui Em Cancun Já vê a questão dos preços também Sempre eu falo os preços pra vocês Porque É em pesos, né Então é interessante Às vezes você saber Porque, tipo Em peso é uma coisa Quando você converte, né Às vezes dá menos Às vezes dá mais Depende Passa só um pózinho aqui, né Eu queria saber Passar contorno É uma coisa que eu Vou tentar Passar Tá tendo foco, Zé Eu acho que eu tenho que diminuir a bochecha Às vezes eu acho que não Sei lá Tem dias e dias Então eu pego aqui mais Ó, deixa eu mostrar pra vocês O que é que tá acontecendo lá no meu fundo Tem um bar Soltando fogos Quando ele Começar a soltar O fogos eu mostro pra vocês Que é muito lindo Passar um Iluminador de leve Porque teu grupo fica dizendo Ai, tá muito iluminador Não sei o que A gente A gente A maquiagem Nem tô com maquiagem Falta menos Ele disse que é melhor Só que Iluminador é tudo, né É vida, bebê Passa até no olho Iluminador Vou passar Iluminador Seja forte Corajoso Não tema Se não desanime Eu sou teu Deus Hoje eu vou passar Só assim De levinho mesmo A máscara de cílias Hum, como tá Também eu tenho que comprar Um saltinho Porque eu só tô usando bota Que eu tô sem bota Mano, eu tenho um problema De remela Não é possível Toda hora, mano Ele fica com cheio de remela Remelando aqui no cantinho Então eu vou passar aqui o rima Isso aí Eu vou passar esse batom aqui agora Agora eu vou passar Eu vou passar O E A Primeira T Tá Só E e aí o o o o o o o o o vamos lá agora né fiz uns cachinhos aqui na frente ver se vocês gostaram vim para o quarto na melhor parte da luz porque aqui tá um pouco escuro agora vamos lá eu sou a pessoa que passa mil perfumes aqui na orelha e é isso meu look pra vocês look da Maria Paixão Modas Maria Paixão Store vou deixar para vocês o arroba da loja tá para quem tiver interesse as meninozinha de curiça vestida é lindo e super indico e é isso partir vou botar só um bota agora e vou mostrar um pouquinho também do que vai rolar nesse jantar vou mostrar um pouco do restaurante então me acompanhe e já deixa o like se vocês gostaram da arrumação se arrumando com a manzinha né se arrume comigo para jantar se arrume comigo para sair em Cancun e aguardem lá no restaurante agora chegamos aqui família vou mostrar para vocês tudo a cobertura também no banheiro agora porra pai como assim o banheiro encontrei Joana já aqui no banheiro mano que lugar lindo muito lindo né muito Joana quanto tempo você mora aqui? 5 anos como foi que você veio para Cancun? a gente já trabalhava com turismo no Brasil e aí chamaram a gente para vir trabalhar aqui no hotel você é de onde? lá no Brasil? Rio de Janeiro eu e o Jorge aí você trabalhava com turismo lá? aí chamaram a gente para vir trabalhar num hotel aqui a proposta era bom aí a gente veio tá gostando daqui? gosto já tenho até um filho mexicano eita é meu vai vai nascer com nacionalidade mexicana né? já nasceu nasceu aqui em Cancun mexicaninho tem quantos anos? tem dois meses ai que lindo cara dois meses apenas é muito pequenininho gente vocês que não conhecem Joana ela está com a gente aqui eu e Tog e o marido dela está auxiliando Toguro aí nos turismos dele né? nos pontos turísticos que eles já sabem aí eles dizem as rotas e a gente vai tipo eu recomendo esse restaurante aqui que é top você já viu aqui outras vezes? já um monte um monte né? é muito bom família e esse banheiro aqui enorme tem até vela aqui no banheiro cara é isso é muito linda eu quando eu tiver minha casa que eu vou mandar fazer minha mansão é fazer assim né Joana? eu vou fazer tudo assim ó madeira, cimento queimado com palha combina assim sim achei muito top muito legal Joana mostra aqui meu look pra galera família esse foi o look de hoje que eu fiz pra vocês se arrume com a mãezinha para sair de Cancun bote esse vestidinho assim ele é um pouco transparente aqui na frente é essa voltinha gata deixa o cabelo um pouco cachadinho espero que vocês tenham gostado e é isso se vocês gostaram desse vídeo conhecendo aqui aqui é um restaurante né Joana? aham restaurante como se chama aqui? tabu tabu Cancun se vocês gostaram desse vídeo conhecendo o restaurante e com a arrumação da mãezinha deixa o like se inscreve no canal e marcha nos conteúdos aqui em Cancun esquece a mãe estourou e aí e aí e aí e aí e aí e aí